Música Moçada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a uma grande alegria e satisfação nos encontrarmos aqui FOP, bem facendo Tirada Murilo Rubião, parte 3, cara, 3, tá acabando, velho, tá acabando Já tivemos dois bem faceiros, né? Falamos aí no Murilo Rubião Mostrei algumas características de Murilo Rubião, bem de boas e tal, beleza? Falamos aí dos tipos de narradores, isso é muito importante, cobram sempre em prova É, porque é simples, né? Decorar 33 contos pra uma prova de vestibular E ainda saber qual é o tipo de narrador em todos os contos é uma coisa normal, né? Mas vamos lá, gente, foco e já eras Parte 3, Murilo Rubião, vamos que vamos Cara, estamos no conto 17 já, cara, está indo rápido pra caramba Vamos conhecer, então, mais uma sequência de contos maravilhosos do realismo fantástico de Rubião Vamos lá Bruma, a Estrela Vermelha Cara, autodiegético, já explicamos o que é isso, então não vamos perder tempo com isso, tá? Temos ali a imagem da Bruma, do Og, né? E do Godofredo, né? Cara, vamos conhecer essa história aí, interessantíssima Não era uma linda estrela, tão vermelha que parecia o sol? Pois era mesmo o sol, seu imbecil Retrocava eu, irritado com sua imaginação Ela discordava Ai, Godo, um dia você vai ver Que Godo o quê, ó, sua anta? É Godofredo Cara, tá rolando a discussão básica de irmãos, tá ligado? O Godofredo da pistola Porque esse Oggy tá vendo estrelas, né? E viragens durante o dia, cara? Parece louco, né, velho? E aí, ele chegou à conclusão que o meu irmão tá louco Então, eu vou convidado pra mãe Ele contou Mãe, o meu irmão ali, ó, tá louquinho da casa lelé Você vai ter que internar, ó, tiazão Né? E ele, não, ela, não, não vou internar Ele é normal, dá onde? Você que não é bater bem Não, ele é louco, ele tá falando de estrela durante o dia Não faz sentido e tal, não sei o quê Então, a família vai, se reúne Vai até a cidade, né, beleza? E lá na cidade procuram um tal de Doutor Sacavém, né? Esse Doutor Sacavém é que Vai consertar esse menino, vamos dizer assim, tá? Chegando lá, era um prédio enorme, cara Tantos andares e tudo mais, beleza? E aí, conhece, entrando em contato com o Doutor Sacavém, tá? Quando ele começa a contar, né Sobre as suas visões e tudo mais O médico se impressiona E pede pra ele contar cada vez mais E aí o Pia fica feliz de contar aquilo, tá ligado? Eu falei Ah, eu cheguei à conclusão que o médico Ô médico, você tá perdendo seu tempo, cara Não existe estrela durante o dia Esse cara tá louco Aí o médico falou assim, ó Primeiro, não me interrompa Eu vou ver o caso dele Depois eu vejo o teu Cara, que história é essa de ver meu caso? Eu sou uma pessoa normal Não, não, anormal nada Você não bate bem Ah, cara, me irritei Larguei meus irmãos lá Larguei, quero saber disso aí Vou embora pistola Cheguei em casa Revoltado Gritei com todo mundo Mas, fazer o quê? Tive que voltar pra cidade, né Falar com esse médico, né E ver tudo mais Quando voltei à cidade O prédio não existia mais E ninguém nunca nem viu Esse tal do Dr. Sacavém Fiz outras perguntas Mas ninguém sabia nada sobre isso Cara, fiquei desacorçoado Jamais reencontraria Bruma A minha amada estrela Foi então que sentei Olhei para o céu Claro Com o dia claro E pouco a pouco Vi uma estrela Que se desdobrava Em todas as cores Cara Que loucura é essa, cara? Como é que você vai pra uma cidade Depois não tem prédio? Depois não sei o quê É uma loucura total Mas, velho Quem que vê estrelas? Quem tá apaixonado, cara? Então Lembra Ó Aqui rola uma intertextualidade incrível Com a Via Láctea Durava o Bilac Ora Direis de ouvir estrela Perdeste o senso, meu amigo Mas, olha Te digo que Pra vê-las Acordo de madrugada Pare do espanto E saio a contemplá-las Mas dizes, amigo O que fala com elas? O que Dizem quando estão com você? Amai para entendê-las Pois só quem ama Tem ouvido capaz de ouvir E de entender estrelas Então, tipo Cara Fez uma intertextualidade legalzona Com o Olavo Bilac De.José Não era Senhor, né? Dom José Não De.José Não era Esse conto é massa, cara De verdade Temos aqui uma reunião De fofoqueiros, né? Aquela famosa aglomeração Que em 2020 não teve mais Trágico Triste, né? Mas vamos lá Gente Esse conto é incrível, tá? A cidadezinha Bem interior Todo mundo reunido E aí Estouro Bomba e tudo mais Explosões Minha nossa Eu vim no mundo Eu bombardei Artilharia São canhões Que isso está acontecendo Não É só o D.José Matando a esposa A dinamite Normal Quem nunca, né? Quem nunca? Gente, a população Então começou a xingá-lo Será que foi a dinamite? Ou foi a revólver? Ah, não sei Vamos descobrir Vamos descobrir Eu não sei Eu ouvi dizer Eu ouvi dizer Que ele era pirotécnico Também Então talvez ele tenha Matado ela A fogos de artifício Olha que loucura, cara Ninguém quis confessar E começaram a trazer Indagações Né? Ele não ama a esposa Mas também amar Aquele tipo de mulher? Não, mentira Ele amava a esposa E os pássaros O que ele não gosta É dos animais Por isso que estoura A fogos de artifício Será que ele é infeliz No casamento? Gente, as pessoas Começaram a falar A falar que ele casou Com ela por dinheiro Não, mas ele era A pessoa mais pobre da cidade Então não foi por dinheiro É, mas as crianças choram Não são crianças São duendes Cara, que loucura, velho Ele não tem mais filhos Perdendo por tuberculose E aquela multidão Cada um falando Uma coisa diferente Tá ligado? Loucura total, velho Nunca subestime A força de vontade E uma fofoqueira Absurdamente terrível Afinal Foi o Dom José Ou não foi? Ele amava o povo Mas não foi? E aí foram descobrir Quando chegaram lá O homem estava morto Mais tarde Eligiram uma estátua Em homenagem a ele Escreveram na estátua De.José Nobre espanhol E benfeitor da cidade Uma grande mentira De.José Nem era espanhol Era um pobre diabo E esse D Não é de D de Dom É de Danilo Danilo, velho E assim termina Esse conto trágico Cara, é hilário É muito massa E aqui rola Uma intertextualidade Maravilhosa Com o Rock Santeiro De Dias Gomes Incrível Você sabe a história De Rock Santeiro Pergunta pra mãe Pro pai que sabe Com certeza Basicão O Rock Vem cá Abragar Vem bragar O Rock Ele fugiu da cidade Por causa do incêndio As pessoas As crianças Se salvaram do incêndio Mas como não encontraram O corpo dele Acharam que ele tinha Se matado Pra salvar as crianças Então ergueram uma estátua Em homenagem ao Rock Virou Rock Santeiro Por que Santeiro? Porque essa estátua Começou a fazer milagres E todo mundo da cidade Ia até a estátua Pedir milagres Detalhe As populações Da cidades do interior Faziam romarias Pra vir até essa estátua Cara O turismo aumentou O comércio lucrou Tudo é perfeito Até que o Rock Santeiro Aparece na cidade Vivíssimo Dizendo Não, eu vi o fogo E fui embora Correndo As armas crianças Eles que lutem Então ele não era Santo com nenhuma E agora a gente faz Esse homem Mata, não mata Então mais ou menos O que aconteceu aqui Com Danilo José Não era, beleza? A Lua Gente Esse conto é maravilhoso Principalmente se você pensar Que foi criado Antes Do meu lavado favorito Tá ligado? Então quando você Assiste o meu lavado favorito Quando você já assistiu O meu lavado favorito E lê esse conto Você pensa Nossa, nada a ver Ai, nada a ver Cara, mas Se você pensar Eu acho que o cara Que escreveu O meu lavado favorito Deve ter lido esse conto Só pode Tá? Cris É o nome dele Tá? Ele estava andando Por uma rua Né? A noite Com apenas Aquele brilho Do luar Eu O narrador Não temos o nome Super comum Personagens sem nomes Aí e tal Eu o narrador Estava perseguindo ele Admirando com o seu andar Com o seu jeito de caminhar E principalmente O seu brilho Perante a lua Ele continuava caminhando E eu ali Atrás dele Sugando Vendo Vendo Analisando Tanta obsessão Por aquele homem Que peguei uma faca E matei Cara Matei Absurdamente Surge então A prostituta Que pega ele no colo Lembre-se Sempre tem Prostituta Mar Essas coisas Nos contos de Murilo Rubião Então Então Essa prostituta Surgiu E olhou Para aquele Homem Que estava ali E cara De dentro dele Saiu Uma lua Véi Que Que loucura é essa E detalhe Antes de morrer A cara dele foi tornando-se Uma cara de criança Olha o teléco Coelhinho Gente Que loucura é essa Então tipo O cara queria roubar a lua O vetor Tentou persegui-lo E cara Foi maravilhoso Beleza Termina o conto Desta forma Vamos para a armadilha Esse conto é interessante Vamos lá A armadilha Heterodiegético Terceira pessoa Cara Alexandre Saldanha Ribeiro Desprezou o elevador E seguiu pela escada Apesar da volumosa mala Que carregava E do numeroso Número de tendais absurdos Que tinha pela frente Ele foi pela escada Soterraramente Entrou Escondidão Beleza Quando de repente Ele viu alguém Olhando para ele Cara Ele entrou assim Numa saleta e tal E tinha alguém lá Parado Olhando para ele Nossa Que loucura Esse encontro Cara Esse encontro Foi mítico O nosso herói Entrando assim Numa sala Totalmente escura E tinha alguém lá Com uma arma Olhando para ele Afinal Você veio Né Ah Esperava Mené Então Como é que você fez Para adivinhar a data E minha chegada Não Não adivinhei Estou aqui Há dois anos Te esperando Pô Que isso O cara Há dois anos Na armadilha Esperando O cara Antes de me fazer Mais perguntas Eu quero saber O que aconteceu Com o Ema Nada Nada Como assim Ela abandonou Deixou escapar Triste a situação E foi embora Pois bem Pegou Guardou a arma E tal E você Pegou Acender um cigarro E tal O que você acha Deu fazer Deu te matar Se quiser aproveitar Enquanto o velho Foi acender o cigarro Eu Pulei Para tentar fugir Pela janela Ao tentar pular Pela janela Deve cara Com uma grade De aço Que o velho Tinha colocado Era uma armadilha Quando acordei Cara Não acredito No que aconteceu Eu Acordei Eu estava Trancado Naquela sala Com uma porta De aço Não tinha como escapar E esse homem Jogou A chave Por debaixo Da porta Para outro lugar Para que a gente Não pudesse sair Quando eu olhei Para cima O forro Crivado de balas E eu confuso Estava ali Preso Eu esperava Que você tentaria O suicídio Por isso Coloquei Telas de aço Nas janelas Então eu roubarei A porta Jamais empreenderão Aqui Inútil Eu já pensei Nisso também Troquei as portas Por portas de aço Então eu berrarei E gritarei Ninguém vai te acudir Já despedi Os empregados Estou aqui Estou aqui Há dois anos Só esperando Para esse momento Aqui ficaremos Um Dez Cem Ou mil Anos Até a nossa morte Que loucura Que armadilha É essa Doideira Doideira Total Encontro Dos nossos dois heróis Vamos lá Próximo O bloqueio Coloquei a imagem Daquele filme Origin Que é uma pira total Dos sonhos E tal E aqui nós temos Uma pira total também Ah Novidade Vamos lá No terceiro dia Em que dormia No pequeno Apartamento Do edifício Recém construído Ouvi os primeiros ruídos Deve ser um pesadelo Então temos alguém Novo No edifício Recém construído E de madrugada Tem um monte de barulho Acende a luz Pô Três da manhã O condomínio Não pode fazer barulho De madrugada E explosões Britadeira Tipo cara Obras mesmo E não era obras Em algum prédio vizinho Era obras no meu prédio Absurdo Cara Os eles estão construindo Ou destruindo alguma coisa O que eu fiz então Cara Abri a porta E vi que o elevador Havia despencado Fiquei com medo Achei aquilo Minha nossa Tô num prédio Tem elevador Sumiu né Liguei lá pro síndico O síndico Não Isso é obra de rotina Cara Mas três da manhã Cara Que rotina que é essa Não Daqui três dias Tudo vai estar acabado E desligou Cara Beleza né Cara Fica três dias Sem dormir Beleza Beleza De repente O telefone tocou Cara Mas quem que me ligou Ninguém sabe O meu endereço Era a sua mulher Chegada Percebemos aqui Uma situação Ó Ele abandonou Disse que ia comprar Um cigarrinho Já voltava Nunca mais voltou Né Recentemente Foi comprar um cigarrinho E sumiu E aí cara A mulher O encontrou Né Por telefone Como me descobriu Ah A gorda Devia estar comendo bombons Tinha sempre alguns Ao alcance das mãos Ela pergunta Por que nos abandonou Jerion Venha pra casa Você não viverá Sem o meu dinheiro Cara Ela jogava na cara A Margaret Margaret Ela jogava na cara Véi Todo o dinheiro Que ela tinha Ela era rica Tá ligado E ele talvez Ter casado por interesse Não aguentou A situação Cara E abandonou Chutou o baldo Não queria mais saber Disso aí Tá ligado E gente Nessa situação Ele não queria nem ouvir Mais Aquela mulher Perto dele Ah Pô diabo Sua gordura Né Papai Papai Nossa Ele tava tirando Sarra da gordona O que a mulher fez A mulher tem coração Ela pôs a menininha A filha Pra falar no telefone E a filha diz assim Não papai Sei que pra você Tá melhor aí Você não gosta da gente Nossa Aquela facada No coração do pai Tá ligado Que vai comprar um cigarro E volta mais Enfim Gente A questão é a seguinte De repente Mais um barulho Mais uma explosão Tá ligado E eu resolvi Investigar Quando subi As escadas Descobri que o andar De cima havia desaparecido Então eu falei Cara Vou Dar um jeito nisso Quando foi descer Os andares abaixo A escada Dava pro nada Ou seja O apartamento dele Tava isolado Cara Tipo tava flutuando No ar Que loucura E aí gente Voltei meu apartamento Abalado do susto Normal né Porque quem nunca Viu um apartamento Flutuando né Beleza E o que que fiz Experimentei O gosto Da plena solidão Fechei a porta Né E aí cara Sabia do meu egoísmo Sabia que compraram um cigarro Nem aí com os problemas Que a minha filha Teria no futuro E me fechei No meu prédinho No meu momento Lá Tranquilo Fiquei Esperando Desfecho final Tirada Aqui nós podemos Fazer uma ponta Tá ligado Naquele momento De separação Quando há uma separação Aí de Convolvendo filhos E tudo mais A gente fica pensando Nos filhos E pensando Nas relações Como é que eles vão ficar E tudo mais E Gérion Acabou de largar Desse relacionamento Conturbado Que ele estava E se fechou No mundo dele Cara Foi uma atitude egoísta De ele se trancar ali E o mundo Que se acabe Foi Mas É uma solução Que ele encontrou Foi pela primeira vez Experimentar O gosto Pleno Da solidão Beleza A diáspora A diáspora É separação Coloquei aqui Um filme clássico Que com certeza Já viram né A famosa Ponta de Terapia Nossa Um clássico Um clássico Todo mundo já assistiu Esse filme aí Com certeza É velho Tá É velho Mas vamos lá Gente Ponta de Terapia Então nós tínhamos Uma ponta Que ligava Um reino encantado Terapia Com o mundo real Beleza Nesse caso Nesse caso Nós temos a ligação De uma cidade Com uma aldeia Uma cidade Gigantesca E pá Não sei o que Com uma aldeia Atrasadíssima Nos costumes E assim por diante E existiu um engenheiro Que queria Que queria construir Uma ponte Para ligar Essa aldeia Atrasada Com a cidade Em pleno funcionamento Pois bem Chegaram já Descarregando cimento Estalando Os caminhões Exiguindas Tudo mais E começaram a construção Mas o povo da aldeia Ficou vendo aquilo Do tipo Viu Que história é essa De repente surge Um homem Um engenheiro Farmado Um advogado Não sabemos Com documentos Ordem de serviço Tudo mais Para executar o projeto E falou aquelas pessoas E as pessoas falam assim Olha Não adianta você mostrar Nada pra gente Isso aí não Então já que vocês Não são inúteis Chame o chefe De vocês O chefe da aldeia Aqui em Mangora Não temos chefe Em todo caso Converse com Hebron Olha quantos nomes bíblicos A presença do nome bíblico E nomes mitológicos É bem forte E Murilo Rubião Lembra-se disso Então fui conversar Com Hebron Dizendo Olha Sou Roque de Adema Engenheiro E vou construir a ponte Suspensa aqui Em dois anos Segredo não Estão aqui os papéis O velho examinou Os papéis E falou assim Cara Nós vamos fazer uma reunião Aqui para decidir Se você vai construir ou não Ele Cara Vocês podem seguir Minha vontade Eu já decidi Estar construindo Pois bem Os nossos aldeões Fizeram uma reunião Beleza Enquanto eles estavam discutindo Os operários não paravam de chegar E construir Montar obra E base Cimento E aquilo Então tipo Cara Que loucura Gente Por que todo aquele trabalho Se talvez Nem dê certo Nem autorizemos Pois bem Decidimos Não apoiar Essa construção Então O Roque de Adena Falou assim Uma pena Ela vai continuar E eu vou me retirar Por alguns momentos Alguns dias E tal Para trazer mais provas Para mostrar para vocês Da necessidade De ligar aí Mangora lá Com a cidade Com a civilização Ao ir embora Alguns dos jovens Da aldeia Também foram Experimentar A cidade Ah cara Ó E de repente Rola um clima de mal estar Um clima de desconfiança Outros problemas Vão acontecendo Cara Olha só Um mau cheiro Terrível Começou a surgir Por que? Cara As mazelas sociais A família dos operários Tudo mais Todos os trabalhadores Se instalaram em cortiços Para a construção Dessa Ponte Certo? E esses cortiços Espalhavam esgoto Sujeira Nojo Tudo mais E essa Terrível situação Foram até A terapitia Tá ligado? Até a aldeia Então começaram a surgir Inclusive doenças Entre os aldeões Com esse fedor Com essa poluição Ratos E assim por diante Então Está acontecendo Não o progresso Da aldeia Lembre-se Que a ponte Visava o progresso Da aldeia A ligação Da aldeia Com a cidade Mas o que a ponte Está ligando Por enquanto As mazelas A favela Está indo Levar O que teria Pior da cidade Para o povo Da aldeia Os habitantes De Mangora 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 Conversaram Quando um mau cheiro Trazido pelo vento Invadiu a praça E aí foi aquele Mal estar terrível Roque de Adema Volta E vai conversar Com o povo Dos aldeões Mas Diz assim pra eles Muito bem encontrar Vocês aqui Eu quero que vocês Me exigiram Muitas coisas E aqui estão todas Quando o Hellebron Viu Cara O Roque de Adema Tinha a escritura De praticamente Todos os Terrenos da ilha Os terrenos Da vila De Mangora Cara Quem vendeu Pra eles Provavelmente Os jovens Da aldeia Que se Deslumbraram Com a maravilha Da grande cidade Tipo Cara É um conto Interessantíssimo E Roque de Adema Então Se sente feliz Com esse gosto Da vitória Cara Um conto Interessantíssimo Maravilhoso Que mostra O progresso Ou melhor As mazelas Saindo Do centro Das grandes cidades E avançando Cada vez mais Mais uma vez Nós temos a questão Do tradicional Do vilarejo Versus A sociedade Tecnocrata Né Moçada Nós temos aí O que apareceu Lá no chuchu Surubes E tudo mais Nós temos O tradicional Versus O moderno Né O homem Do boné Cinzento Vocês não estão vendo O boné cinzento Que eu cortei a foto Ali e tal Né O seu Estável Esqueci o nome dele Sai do meu gramado Né Esqueci o nome dele lá Mas enfim Da casa monstro Cara É muito a ver Com casa monstro Aqui O culpado Foi O homem Do boné cinzento Ele é o culpado Antes da sua vida Nossa rua Era tranquila De repente Foi Acabou A intranquilidade Começou Na madrugada Quando vários caminhões Chegaram Despejaram caixotes Vários caixotes E depois Chegou Esse rico Celibatário Né Celibato É que Não tem relações Assim por diante Então chegou Esse velho rico Né E deixou Tudo no perplexo Nossa Olha só Nessa ruazinha Que nunca aparece ninguém Ó o Danilo Dom Dom Danilo Danilo José Né É Nossa cara Nunca acontece nada de novo De repente surge um cara Rico Com muitos móveis E tudo mais E ele não cumprimenta ninguém Ou melhor Ele não sai de casa Cara Ou melhor Todos os dias Às 5 da tarde Digamos assim Ele abre as janelas Olha pro seu jardim E tal E volta Então Cara É um cara assim Bem Que fugiu a palavra E tal Mas bem É isso que você está pensando Beleza E cara Interessante Que os nossos dois amigos O narrador Mais o Arthur Né O irmão dele Estão ali com a luneta Vendo tudo que está acontecendo Na casa monstro Nessa casa Esse homem rico Né E cara O que está acontecendo E sabe o que é o mais interessante Todas as vezes Que esse homem O Anatório Né Ele aparece Às 5 da tarde Ali Pra fumar o cachimbão E tal Beleza Ele está cada vez Mais magro Tipo eu Né Tipo eu Cada vez mais magro Então cada vez que ele aparece Ele está mais magro Tanto que está quase sumindo Cara Então gente Parou um certo tempo Um automóvel Desceu uma bonita moça Retinou a bagagem do carro Com a chave Que ela tinha Inclusive Entrou E nós ficamos Mas como é que pode Ele não é solteiro Que velho safado Barará Não sei o que Não sei o que Três meses depois Mais uma vez A porta do casadão Você abre E a moça vai embora Sozinha Carregando suas malas Por que ele está Sozinha Por que ele está Na pé Esse velho rico Não teve a audácia De chamar um táxi Como é que pode Gente Eles estão fascinados Pelo velho rico Pois bem Depois dessa Jovem ter partido O Arthur Voltou Aquela situação E mais uma vez Aparecer Ali às 5 da tarde E tudo mais E cada vez mais magro Pode ter que ir mais Está bem magrinho Cada vez mais magro Tanto que está quase Ficando transparente E tenho certeza Que amanhã Ele desaparecerá Dito e feito Às 5 horas da tarde Do dia seguinte O seu terão Aparece na varanda Arrastando-se Com dificuldade Nada mais tendo Para emagrecer Tipo eu Seu crânio havia diminuído E o boné Folgado na cabeça Escorregaram até os olhos O vento Fazia com que o corpo Dobrasse contra si mesmo Teve um espasmo E lançou um jato de fogo Que varreu a rua Arthur Mas excitado Vendo tudo aquilo Eu perdi um lance E eu ficava aterrorizado Arthur dizia Não falei Eu não falei Eu não falei E não falei E não falei Enquanto ele falava Sua voz ficando Cada vez mais fina Mais fina Mais fina Até que de repente Ele virou Uma pequena bolinha Que escorregava Pela minha mão Que doideira Essa cara Que loucura Gente Tipicamente Casa monstro Aqui Tá ligado Tipicamente Casa monstro Então o olhar Sobre aquele velho O olhar Sobre o outro Fez com que a pessoa Diminuísse Quando você fica Contemplando Aquelas pessoas Nas redes sociais Ah Eleva Do Stranger Things Enfim Quando você fica Contemplando Demais Aqueles idos Menino Neibra Lá Você vai Diminuindo Cara E de repente O teu ídolo desaparece E você não percebe Que você Já havia desaparecido Interessantíssimo Cara Vamos lá Mariazinha Ô menina safada Mariazinha Vamos conhecer Essa história Aqui Brooklyn 1943 Josefino Ah José José Josefino Maria Albuquerque Pereira Ué Por que Que da Silva Não saiu Cara Não sei Deve ter sido Um problema Aqui no meu ouvido Que eu não consegui Ouvir da Silva Eu raramente O que você falou É O que é Aparelho de sol Me troca Cara Por que ele tá surdo De um ouvido Não tô entendendo 20 anos atrás Olha só Voltamos 20 anos Dessa história Gente Conheci Mariazinha Quem conheci? O José Tá O José Conheceu a Mariazinha E cara Absurdamente Não havia como Recuperar a sua virgindade O que? Cara Alguém havia abusado Da Mariazinha O padre Delfim Na época bispo Ficou louco E mandou Acabar Com todas as reclamações Até resolver Essa situação Pegaram Os Aragota E Ordenaram Que fosse Enforcado Em praça Pública Enquanto Eu Casava Com Mariazinha Você fica Cara Que loucura O que tá acontecendo? É Esse sedutor Vai ser Enforcado E hoje mesmo Tá ligado? Enquanto Nosso casamento Acontece Pois bem Rolou A execução Depois ele aparece Vivo É meio tipo Dark Uma loucura E tava rolando Casamento Entre eles Certo? Só que Na véspera Dos preparativos Ali Mais uma vez A Mariazinha Foi abusada Foi seduzida Melhor dizendo Por quem agora? Josefino Não acredito Noivo Professor Sim Os populares Indignados Correram Atrás de mim Dispostos A me enforcar Também Eu corri Tentando provar Minha inocência Fui até o lugar Do nosso encontro E quando eles Estavam próximos De me pegar Peguei uma arma E dei um tiro Ah, por isso Que ele não tava ouvindo Sim, cara Dei um tiro Em meu ouvido Não morri Cara Mas Depois disso Ao regressar Na vila Não tinha mais dúvidas De que a minha noiva Era uma depravada Cara O Zaragota Não tinha culpa Nenhuma na história Cara E nem o Josefino Ela era Jaguarona E as pessoas Pra defender a moral Dela Prendiam E executavam Pessoas por aí Gente Que loucura Por que ele não Ouvia direito? Você sabe Por causa Do tirambaço A noite Não conseguia adormecer Insatisfeito O que acontecera Tomei a decisão De não me casar Saí de casa Ele tá contando O que aconteceu Tá Fui bebendo Pelos botiquins Desejava me sumir De mais tarde Puxei o gatilho E Suavemente Né Portanto Fiquei surdo No ouvido Beleza Ele não morreu Mas Surdo Elisa Cara Peguei essa personagem Do filme Do Homem-Formiga Tá ligado A Elisa Porque ela é o fã Das mãos Ela surge Eu esqueci Eu não sei o nome dela Espectra Eu não sei o nome dela Mas é um fantasma Operária Ela surge E tal Beleza E tal E a Elisa É a nossa personagem Aqui Chegou uma desconhecida Que se habitou Que se habitou Todos nossos hábitos Não disse o seu nome Sabemos que é Elisa De onde viera E que acontecimentos Debalaram a vida Respeitávamos Entretanto Seu segredo Para nós Era ela Simplesmente Ela Alguém que necessitava De nossos cuidados De nosso carinho Aceitei seus longos silêncios As suas repetidas perguntas Uma noite Sem mais nem menos Me perguntou Você já amou alguma vez? Eu Disse que não E na manhã seguinte Encontramos o seu quarto vazio Mais uma vez Ela sumiu Um ano Após sua fuga Estávamos ali Novamente Arrumando o quintal E tal E ela surgiu novamente Trazia mais uma vez A triste fisionomia E disse que Tinha andado por aí Amado algumas pessoas E tudo mais Mas voltou para nós Cara Fiquei muito feliz Muito feliz E aí cara O que aconteceu? Perguntei para a Elisa Se ela amou mais alguém E tal E mais uma vez Não consegui me declarar Para ela O que aconteceu? No outro dia Elisa foi embora Resolvi mudar minha vida Não aguentava mais Esse sofrimento Mudei de casa Minha irmã dizia assim Mas como que a Elisa Vai te achar? Não sei Não sei Gente Que loucura Que doideira Vamos para o último A noiva da Casa Azul A noiva da Casa Azul Coloquei aqui para vocês O nosso grande Humorista Lá Da 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 Escolha do Sr. Raimundo É o mesmo É o mesmo E cara Talvez eu não conheça Tem um outro cara Que representa o papel dele E tal Mas Vamos conhecer Essa história Não foi a dúvida E sim A raiva Que me levou A embarcar No mesmo dia Com o destino A Juru Juparaçu Para onde Deveria ter seguido Minha namorada Segundo a carta Que recebia Sim Uma raiva incontrolável Tornei-me grosseiro A ponto De meus vizinhos De banco Do trem Que eu peguei Para chegar Até a Juru Juparaçu Saírem de perto De mim Eu estava com muito ódio Por que Dalila Ela fez alguma coisa Que eu não sei O que aconteceu Não me considero Uma pessoa ciumenta Mas aquela carta Me fez ficar Com muita raiva Cara O que aconteceu O chefe do trem Então me deixou Estranhou Eu ter Decido Em Juru Passu E perguntei O que você vai fazer Em Juru Passu Você é um engenheiro Da situação E tal Não te interessa Não te interessa Que eu quero Entrar lá Para fazer justiça Os caras ficam até com medo E tal Estranhando Cheguei até a cidade E descobriu Por que todo mundo Estranhou O meu desejo De ir para Juru Passu O que aconteceu Na cidade Não sei A cidade Estava totalmente Deserta Houve uma praga Na cidade Que matou quase todo mundo Por isso que ninguém Entendeu por que Eu queria ir para lá Encontrei um colono Desolado Que contou-me Que houve uma grande Epidemia de febre amarela E acabou com a cidade E eu perguntei E da Lila O que aconteceu com ela Ele disse Que não conhecia nenhuma Fiquei triste Poderia ter perguntado Explicado melhor Dizendo Ah era uma mulher Uma moça Que morava na casa azul E tal Era minha noiva E tal Beleza Podia ter perguntado mais Mas ele não soube Me responder E aí eu pergunto Para vocês E da Lila Gente O que aconteceu com a Lila Ela Morreu Morreu Simples assim Gente Terminamos mais uma sequência De contos aqui De Murilo Rubião Próxima aula Vai ser a última Cara Para a gente fechar aí Os 33 contos De Murilo Rubião Beleza? Muito obrigado Pela sua atenção Até o nosso próximo encontro Sendo o servidito Tchau povo E até